Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na loja Michel Car, aqui de Aralcar, no Paraná, para apresentar mais uma joia para vocês e para você que nos acompanha sempre por aqui, já conhece um pouquinho da qualidade e do padrão da Michel Car. E hoje nós estamos aqui com esse Mercedes-Benz 3030, ano 2021, Nobitruc, olha só que joia esse caminhão pessoal. Fica até o final do vídeo, já se inscreve no canal, acompanhe sempre o nosso conteúdo e comenta aí o que você acha do processo de preparação aqui da Michel Car. Esse caminhão, teto alto, cabine leito, já começamos aí falando um pouquinho do conforto para você que é motorista e sabe o quanto é importante trabalhar num caminhão confortável. Caminhão único dono, calçado de pneus Michelin, é isso mesmo. E um bitruc, né, um quarto eixo, com carroceria de 9,20 metros de comprimento, todo bom de carroceria. E olha só os pneus Michelin, conforme eu comentei para vocês. Já com a badana e o caminhão é legalizado, tá? Então você já sai daqui com o caminhão legalizado para trabalhar e não se incomodar. Lindo e legalizado. Rodas de alumínio, bom de chassi, caminhão semi-novo, né? Olha só os pneus aqui do quarto eixo. Todo no pneu Michelin. E aqui o teto alto, cabine leito, que eu comentei com vocês também. Realmente se torna um diferencial na parte do conforto. Mais conforto do motorista, vidros elétricos, trava elétrica, regulagem do retrovisor elétrico, banco a ar, automático. Olha só, a parte interna, semi-novo mesmo. Os bancos originais. Parte do painel todo em ordem. Caminhão tem ar-condicionado. E está com apenas 300 mil quilômetros originais, tá? Interclima. Aparelho de som original Mercedes. É isso aí, meus amigos. Mais essa opção aqui na loja Michel Car, de Araucara, no Paraná. Para você não perder tempo e já entrar em contato e negociar seu caminho. Parabrisa ainda original Mercedes. Então está aí. Então é isso aí, meus amigos. Agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Eles pegam troca mediante avaliação, ajudam na questão do financiamento. Então não perde tempo. Acompanhe sempre o conteúdo da Michel Car também lá no Instagram da Michel Car. Se você gosta de caminhão nesse padrão, com acessório e preparado para venda, no padrão Michel Car. Roda de alumínio e tudo mais. Entrem lá no perfil deles. Acompanhe sempre o conteúdo da Michel Car, que é esse tipo de caminhão que a gente trabalha aqui. Beleza? Agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Acompanhe sempre o nosso conteúdo. Obrigado a você que sempre está aqui prestigiando o nosso trabalho. Comenta aí, curte, para a gente saber como está o desenvolvimento do nosso trabalho, se você está gostando. Valeu pessoal, obrigado por acompanhar e até a próxima.